Um acidente envolvendo carro e bicicleta. Você não vai ver o carro e nem a bicicleta, porque o carro motorista fugiu. E na sequência a bicicleta foi retirada também. Soldados do Corpo de Bombeiros, né, do SEAT, acionados ontem à noite, na Saúl Euquinde, ali nas proximidades do Conjunto João Paz, Zona Norte, as primeiras informações no SEMP 93, era de que um menino de 14 anos estaria inconsciente. Mas quando o SEAT chegou, ele já estava reanimado, né? O menino de 14 anos, o Vitor Hugo Moraes Alves, foi socorrido e encaminhado ao hospital evangélico. O autor, como eu disse, não foi identificado, fugiu do local sem prestar socorro à vítima.